Olá pessoal, como vocês estão? Meu nome é Bruno Sanker, como eu disse a vocês, uma vez a cada duas semanas eu estarei trazendo aqui no YouTube um vídeo sobre teologia, entendido como estudos relacionados à religião em geral e neste vídeo nós estaremos estudando a chamada teoria do comando divino modificada eu já peço a você que deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e ative o sininho a fim de receber novas notificações a teoria do comando divino consiste na tese de que a moralidade se baseia nos mandamentos de Deus portanto, quando a gente diz que algo é certo, nós estamos querendo dizer que aquilo é aprovado por Deus no entanto, quando a gente diz que algo é errado, nós estamos querendo dizer que aquilo é desaprovado ou não é permitido por Deus só que essa teoria, na sua versão mais tradicional, que é chamada de versão voluntarista implica uma consequência bastante complicada, que é a de tornar a moralidade arbitrária ora, se a moralidade se baseia nos mandamentos de Deus e a gente entende que esses mandamentos são dados pela vontade de Deus por isso nós chamamos essa teoria de voluntarista nós estaremos dizendo que é Deus quem por sua vontade escolhe o que ele quiser considerar certo e escolhe o que ele quiser considerar errado neste caso, nós evidentemente temos um problema porque se Deus, por exemplo, quisesse considerar que torturar uma criança por diversão é certo ora, se a moralidade se baseia nos mandamentos de Deus caso Deus declare que torturar uma criança por diversão é algo correto então, torturar uma criança por diversão seria algo correto no entanto, diante desses problemas algumas pessoas falaram não, não é assim nós precisamos mudar um pouco a teoria ao invés de dizer que a moralidade se baseia simplesmente na vontade de Deus nós podemos dizer que os mandamentos de Deus se baseiam em sua natureza portanto, Deus, por mais que seja aquele que determina o que é certo e o que é errado Deus determina o que é certo e o que é errado com base em sua natureza e não com base em uma vontade arbitrária desse modo, de acordo com a versão modificada da teoria do comando divino a vontade divina só pode comandar aquilo que está em conformidade com a natureza divina e a natureza divina é a própria bondade por exemplo, um autor chamado William Lane Craig lidando com o chamado dilema de Eutifron vai dizer que a fraqueza do dilema de Eutifron está em que o dilema é um falso dilema porque há uma terceira alternativa a saber que Deus quer algo porque ele é bom o que é o dilema de Eutifron? o dilema de Eutifron é a seguinte pergunta algo é certo porque Deus determina que esse algo é certo ou Deus determina que algo é certo porque esse algo já é certo ou seja, algo é bom porque Deus quer ou Deus quer algo porque algo é bom a teoria do comando divino voluntarista diz que algo é bom porque Deus quer é Deus quem determina o que é bom como vimos, essa teoria tem um problema porque se é Deus quem determina livremente o que é bom ele poderia determinar que torturar uma criança por diversão é algo bom o que parece estranhamente esquisito, muito estranho uma outra alternativa seria dizer que algo é bom por si mesmo e que Deus quer algo porque esse algo é bom mas se esse é o caso, a moralidade não depende de Deus se algo é bom em si mesmo e Deus só quer esse algo porque esse algo já é bom então não é Deus que determina o que é bom e aquilo que é bom não depende de Deus portanto, o chamado argumento moral que tenta dizer que podemos provar que Deus existe com base na moralidade fracassa porque na verdade, aquilo que é bom é bom por si mesmo e não porque um Deus determina que seja bom William Lane Craig vai dizer assim que há uma terceira via e a terceira via é a teoria do comando divino modificada que vai dizer que algo é bom não porque Deus quer e nem Deus quer algo porque esse algo é bom mas algo é bom porque Deus é bom ou seja, a bondade se fundamenta na natureza divina um autor chamado Robert Adams que vai também propõe uma teoria do comando divino modificada vai dizer assim que nós quando discutimos os mandamentos de Deus precisamos levar em conta o caráter divino enquanto um ser de natureza amorosa a natureza de Deus é amor Deus é amor assim o dilema de Eutifron poderia ser respondido dizendo não simplesmente que algo é certo porque é Deus assim o quer mas sim que algo é moralmente correto porque é comandado por um Deus amoroso um Deus amoroso, por exemplo jamais comandaria que estuprar crianças por diversão fosse algo correto desse modo a moral não está condenada a uma arbitrariedade já que a vontade divina está em harmonia com o caráter amoroso de Deus então Robert Adams vai dizer assim vou citar literalmente se Deus realmente pudesse nos comandar a fazer da crueldade nosso objetivo então ele não teria o caráter de alguém que nos ama e eu não diria que seria errado desobedecê-lo então qual que é a tentativa de manter a teoria do comando divino sem cair numa arbitrariedade dizer que Deus não pode comandar qualquer coisa já que aquilo que Deus manda, comanda, ordena, proíbe, permite ele o faz em acordo com sua natureza e sua natureza é amor e sua natureza é bondade a gente poderia questionar se essa teoria realmente resolve todos os problemas primeiro, nós poderíamos perguntar hipoteticamente talvez nós pudéssemos perguntar e se a natureza de Deus fosse outra? e se ao invés de ser amor a natureza de Deus fosse ódio e se nós poderíamos então perguntar se a moralidade se baseia na natureza de Deus e a natureza de Deus não fosse amor então Deus poderia comandar que torturar uma criança por diversão é correto então será que a gente pode mesmo basear a moralidade na natureza divina? essa é a primeira questão alguns vão responder que essa pergunta não faz sentido já que Deus é um ser necessário e sua natureza não poderia ser diferente do que é no entanto, nada impede que a gente faça a pergunta hipoteticamente uma segunda questão também seria a gente pensar se essa teoria não é circular por quê? porque ela parece implicar que na verdade ela pressupõe o que ela quer provar então por exemplo se eu pergunto por que o amor é algo bom? porque é uma pergunta de moralidade, de ética a gente perguntar por que o amor é algo bom? uma pessoa que defende que o amor é algo bom porque Deus comanda que o amor seja algo bom e Deus faz isso com base em sua natureza essa pessoa está dizendo que o amor é algo bom porque a natureza divina é uma natureza de amor mas perceba que a gente não sai do lugar dessa maneira percebe a circularidade da questão eu pergunto por que o amor é bom? e aí a pessoa me responde porque a natureza de Deus é boa e aí eu pergunto por que a natureza de Deus é boa? porque Deus é amor mas por que o amor então é bom? porque o amor é baseado na natureza divina que é boa percebe que é uma circularidade a gente não saiu do lugar peraí, o amor é bom porque a natureza de Deus é boa e a natureza de Deus é boa porque a natureza de Deus é amor percebe então que fundamentar a moralidade na natureza divina parece criar uma espécie de circularidade a gente ainda fica sem um padrão objetivo pelo qual a gente possa olhar para a natureza divina e dizer que ela é boa eu preciso me perguntar por que essa natureza é boa o que faz eu olhar para a natureza divina e dizer ela é boa se eu digo que o padrão é a própria natureza divina então eu caio numa circularidade se eu digo que algo é bom porque a natureza divina é boa e aquilo que é bom é determinado por essa natureza então na verdade eu não estabeleci nenhum critério objetivo pelo qual eu possa avaliar aquilo que é bom eu simplesmente caí numa espécie de petição de princípio ou de circularidade então essa teoria do comando divino modificada ela é melhor do que a teoria do comando divino voluntarista ou seja, ela ajuda a moralidade a não ser mais arbitrária ou não ser tanto arbitrária já que a gente agora pode dizer que Deus não poderia comandar que torturar uma criança por diversão é algo correto já que Deus é amor e ele jamais poderia comandar algo que contradisse a própria natureza no entanto ainda a gente fica meio sem sem onde ir porque a gente acaba parecendo cair numa circularidade e se é a questão uma forma de sair da circularidade é dizer que a natureza divina é algo fundamental de que na verdade o amor é fundamentalmente bom e não tem sentido a gente perguntar por que o amor é bom já que a gente está lidando com verdades fundamentais mas se esse é o caso então a verdade moral por si só poderia ser fundamental sem a necessidade de haver uma divindade nós poderíamos dizer que a bondade ou o amor ser algo bom é uma verdade fundamental independente se há Deus ou se não há Deus então a teoria do comando divino modificada ela é melhor que a teoria do comando divino voluntarista mas ela não deixa por isso de também ter seus próprios problemas e suas dificuldades espero que vocês tenham gostado deste vídeo e até mais o que vocês tenham gostado e 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 vocês tenham gostado